Leo Santana foi até Morro de São Paulo, que é um distrito na ilha de Tinharé, na Bahia, para se apresentar no evento Ilha do Gegê. O show contou com a lotação máxima do público e, claro, uma linda homenagem do gigante, a cantora Marília Mendonça. Os melhores momentos você confere agora. Olá, meu Deus! Quero ouvir vocês 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 Tchau.